Pelas quebradas Só quem tem ouvido zonça Pelas quebradas eu ando e vejo os mano perdido Relembro que um dia foi assim também comigo Iludindo com o mundo, casmina e várias fuitas Meu mano se eu te dizer você desacredita Mas ó, eu tô firmão, limpo e salvo, eu sou da graça Longe do beck livre e longe da fumaça E hoje eu reconheço o amigo quem é serpente Eu sou um divergente aí no meio dessa gente Aê, se liga só meu mano, é hora de acordar Não é Rashid a palavra diz pra te alertar Várias revelações, pedido de orações Feito pelas nossas mães e olha onde eu vim parar Graças a Deus sigo ando no caminho certo Fui disciplinado pelo livro de provérbios Não sou velho não, mas até tive experiência Com quem eu andava na via boa, influente Quem tem ouvidos ouça o evangelho de Deus Pega a palavra, solta a voz, o talento que ele te deu Quem tem ouvidos ouça as palavras do pai Ele virá, não sei a hora, nem o dia, nem o lugar Pelas quebrada andando só cola até cem por cento O maluco fica de olho no rap que represento O diabo reta não mostra que tô aqui pouco tempo Quando eu era criança, cantava rap do gueto Molecada ficava louco Neguinho já tem futuro Canta mesmo, represento Sai da escola pulando o muco Vixi Calamonha, perdi amigo desde cedo Dia bom, tava de sóio na vida de um maluqueiro Só Jesus, pelo amor, me salvou dessa morte Hoje eu canto pra adorar No evangelismo forte, skate no pé, voando na pista Meu salve, eu deixo agora Bate o olho, manda um flipper Calma aí, não se embole Cada estoque vai desroler Costurando um avenido Olho de peixe pra tu ver O quanto saiu da linha Calma aí, eu já falei Continuo no sapatinho Só curto o som de Cristo Quem já conhece nosso caminho Quem tem ouvidos, ouça O evangelho de Deus Prega a palavra, solta a voz O talento que ele te deu Quem tem ouvidos, ouça As palavras do Pai Ele vira, não sei a hora Nem o dia, nem lugar Quem tem ouvidos, ouça O evangelho de Deus Prega a palavra, solta a voz O talento que ele te deu Quem tem ouvidos, ouça As palavras do Pai Ele vira, não sei a hora Nem o dia, nem lugar Inclinei os meus ouvidos Sensível a voz de espírito Fui escolhido pelo time Do qual não sou digno mais Eu faço hoje Que um dia não fazia Trafico a palavra do Senhor Mas quem diria O moleque que nada fazia E não tinha futuro Agora o povo vai cair De cima do muro Que geração é essa daqui Que não vive sem internet Olha pro chão Mas não troca Postando no Snapchat Todo hobby pra molecada Se liga nessa batida Jesus viva com ele Repassa e compartilha Quem tem ouvidos, ouça As palavras do reino Dê bons frutos Em João 15 Que Jesus tava dizendo Quem tem ouvidos, ouça O evangelho de Deus Prega a palavra Solta a voz O talento que ele te deu Quem tem ouvidos, ouça As palavras do Pai Ele vira, não sei a hora Nem o dia, nem lugar Quem tem ouvidos, ouça O evangelho de Deus Prega a palavra Solta a voz O talento que ele te deu Quem tem ouvidos, ouça As palavras do Pai Ele vira, não sei a hora Nem o dia, nem lugar Aleluia Glória a Deus Palmas pra Jesus É pra Deus Aleluia